Amor 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 E nos detalhes tão pequenos de nós dois A gente vê o mundo azul dentro do mar Que bom que quando a gente ama só se quer amar Obrigado a todos os poetas Por me ajudarem a fazer essa declaração de amor Amor Meu grande amor Oh rosa Eu sei que vou te amar Teimosa Mas quando vi a luz dos olhos teus E vi que o teu olhar era de adeus Achei que o mar era uma gota comparada aos prantos meus Meu bem, meu bem querer Meu bem querer é sagrado Esporte coração Alado Ainda me lembro da gente sentado ali Que chove, chuva, chove, chuva sem parar Eu te falei por onde for Eu quero ser teu pai E nos detalhes tão pequenos de nós dois A gente vê o mundo azul dentro do mar Que bom que quando a gente ama só se quer amar Que bom que quando a gente ama só se quer amar Se quer amar, se quer amar Ainda me lembro da gente sentado ali E chove, chuva, chove, chuva sem parar Eu te falei por onde for Eu quero ser teu pai E nos detalhes tão pequenos de nós dois A gente vê o mundo azul dentro do mar E aí Obrigado.